São muitos os portugueses que continuam a ser afetados por doenças cancerígenas. Maus hábitos alimentares e um mau estilo de vida podem ser as razões. O cancro continua a ser a principal causa de morte até aos 60 anos. Uma das razões nos doentes mais jovens é, sobretudo, pensa-se que tem a ver com a mudança dos estilos de vida. Cada vez mais as pessoas têm comportamentos menos saudáveis. Ou seja, a obesidade está a aumentar e a obesidade aumenta o risco. É transversal a todos os tipos de tumores. Portanto, qualquer tipo de cancro, os obesos têm uma incidência maior. Março é o mês do cancro coloretal. Um tipo de cancro que continua a fazer muitas vítimas em Portugal e um dos mais frequentes tanto em homens como em mulheres. Não há nenhum rastreio sistematizado para o cancro coloretal. Apesar das normas da Comissão Europeia sugerirem que seja feita a pesquisa de sangue oculto nas fezes e depois, se vier positivo, fazer um exame de colonoscopia, por exemplo, esse rastreio não está implementado. E, portanto, muitos podiam, eventualmente, ser detectados mais precocemente se fosse implementado. Fernando Marmel sofre de neoplasia do reto. Os sintomas levaram Fernando ao hospital e o diagnóstico foi descoberto. Tristeza foi aquilo que sentiu. Fernando, que sintomas teve que o trouxeram até aqui ao hospital? Tanto tinha indisposição, dores abdominais e, por último, foi sangrar nas fezes. O sangue nas fezes despertou a vir fazer mais testes e ser descoberto. Como é que foi quando sentiu que tinha essa doença? Foi tristeza, talvez. Tenha a palavra mais surpresa e tristeza. Porque, na minha idade, ainda é assim um bocado cedo para ter esta doença. De duas em duas semanas, Fernando dirige-se ao hospital para uma sessão de quimioterapia. Com o desgaste físico que a doença provoca, é na família que encontra apoio. A família é importante? É, é muito importante. É um grande suporte emocional. No distrito de Santarém, os tipos de cancro mais frequentes são o cancro coloretal, o cancro da mama e o cancro da próstata. A cura para esta doença parece estar ainda longe, mas os progressos nos tratamentos têm sido considerados satisfatórios.